Também temos um link para os apoiadores do canal, onde a diversão está sempre garantida, com muitos episódios inéditos, que não podem ser postados aqui. Compartilhe o comprovante do seu apoio, em nosso WhatsApp. Daí solicite o link. Obrigada. É o quarto dia e eu estou sozinha. É muito assustador. Eu não esperava que meus dois parceiros saíssem, mas vamos em frente. Ai caramba, eu tenho muito trabalho pela frente. Fala, meu sobrevivente. Beleza? Como é que está o domingo de vocês? Está tudo no rapaz? Então, já está disponível o segundo episódio da Tribo 10, dublado. Isso mesmo, do jeito que vocês gostam. Episódio dublado. Aqui na aba comunidade, já colocamos aqui para quem quiser assistir no Google Drive. Aqui está o primeiro episódio. Mas se você quer a temporada inteira dos episódios dublados, aí vai estar disponível só lá para os apoiadores do canal. Ah, mas como é que eu faço para ser apoiador do canal? Bom, você manda um valor para a gente que você acha que vale o nosso trabalho. A gente costuma não colocar um valor fixo, porque cada pessoa, depende de cada bolso de cada pessoa, então não tem um valor fixo. Mas que seja acima de R$10. Então, você encaminha para a gente o nosso WhatsApp, vocês sabem quais são. Está aí na tela para vocês. Chama lá no WhatsApp. Compartilha o seu comprovante, com o seu apoio ao canal. Para você apoiar que a gente coloque mais vídeos e coloque a temporada inteira e de outras temporadas, assim como a gente já costuma fazer. E a gente está sempre atualizando. Lançou temporada nova, em primeira mão, a gente já coloca para vocês no canal. Como sempre, nem preciso explicar muito, porque vocês já conhecem, já sabem como funciona. E o esquema é o mesmo, continua. Então, eu aguardo vocês lá no... Mando uma mensagem no WhatsApp, eu estou online aqui agora, para responder vocês. Que está aí, subindo já já o segundo episódio. O primeiro episódio já está lá. Já está disponível tanto lá nos apoiadores do canal, quanto aqui na aba comunidade. Está disponível também para todo mundo, pelo Google Drive. Ah, mas eu não sei como é que faz para assistir no Google Drive. Não tem problema. Já lançamos um vídeo aqui no canal, explicando como é que faz... Está aqui, olha, esse aqui, olha, o tutorial. Como assistir vídeos no link do Google Drive. Então, é só assistir aqui o vídeo, que está explicado passo a passo, como faz para assistir tanto pelo celular, quanto pelo computador. Para os apoiadores do canal, é uma outra rede social, qual permite a gente colocar, tipo, o YouTube. Mesma coisa que o YouTube, você posta os vídeos lá, só que eles não têm uma política de direito autoral mais suave do que a do YouTube. Então, eles não costumam derrubar os vídeos, eles ficam lá. Alguns vídeos muito raramente são derrubados. A maioria continua lá, já está há anos lá, que vai só acumulando, só acumulando. A gente vai só colocando episódios novos para vocês. Então, é isso. Chama no WhatsApp, eu vou colocar aqui na tela mais uma vez. Que o segundo episódio da Tribo 10 já está disponível para vocês, sobreviventes que acompanham aqui o canal Iconator. Ah, não, claro, tem que pedir, né? Porque eu sei que vocês sempre dão essa força. Deixe um like, compartilha no YouTube, compartilha no WhatsApp, e deixe um comentário. Escreve ali embaixo, qualquer coisa aí no comentário que ajuda a gente. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.